Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Brian Andrade Amorim, aprovado em primeiro lugar para a gente em atividades no concurso CES Rondônia. Brian, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Parabéns pela sua aprovação. Primeirão, hein? Ah, tá. Muito obrigado, hein? Ah, foi difícil, mas a gente conseguiu no final, né? Foi difícil. Então, a gente vai querer saber um pouquinho sobre como foi essa preparação. Mas antes, já se apresenta aí para o pessoal. Fala um pouquinho de onde você é, sua formação, a sua idade. Ah, sim. Eu me chamo Brian, né? Sou natural de Campo Sábia e Ceará. Mas eu moro em Rondônia há muito tempo. Eu vivi uma vida bem pobre e tal assim. Eu sempre soube que, estudando, eu conseguia me assessor social, outras coisas na minha vida. E espero que seja o começo, né? E, Brian, como que começou essa sua vontade de prestar concursos públicos? Esse foi o primeiro? É, esse foi o primeiro que eu realmente fiz uma preparação. Eu me preparei adequadamente durante um certo tempo. Fazer os outros, mas sem saber, assim, só para fazer mesmo, assim. E começou com eu reconhecendo que eu queria uma estabilidade financeira. Estabilidade financeira e uma profissão de vida. Ô, Brian, e por quanto tempo que você se preparou para esse concurso? Eu acho que chegou a ser dois meses, dois meses e pouco, assim, mais ou menos. Foi no pós-edital, então? Foi no pós-edital, exatamente. E desde que você decidiu prestar esse concurso público, como que foi a sua preparação? Como que você organizou a sua rotina? Então, minha rotina era muito simples, né? Eu fazia um cursinho à noite. De dia eu praticamente trabalhava, né? Fazia outras coisas durante o dia. E como, sei lá assim, na corrida do dia a dia, eu acabei preferindo fazer as aulas online. Eu não cheguei no presencial do cursinho. Eu cheguei, acho que foi uma semana assim, mas antes mais no online. E, tipo, quando passava a escola mundial, você tinha para a gente, né? As matérias que iam ser dadas no dia. Eu, basicamente, fazia, tipo, uma bateria de questões antes de ver a matéria. E como era online, eu tinha mais flexibilidade. Então, eu conseguia estudar mais em menos tempo. Não tinha aquele tempo de deslocação, tipo, de uma a duas horas, de ir e voltar para o curso e tal. E foi por aí. E como que você conheceu a estratégia? A estratégia eu conheci, né? A gente tem a internet, né? A galera falava que a estratégia era o melhor cursinho para vestibular, que os testes em PDFs são muito direcionados. E foi o que aconteceu, né? Os materiais de estratégia não se comparam nem aos possíveis da minha vida. Sinceramente, tipo, sim. E quando você vai, chega na pesca da prova, os resumos de estratégia ajudam muito, muito mesmo. Assim, para você relembrar tudo o que foi passado. Porque é uma bateria muito grande, né? De conteúdos. E a estratégia foi essencial na minha aprovação. Que bom. A gente fica muito feliz com isso. E eu quero voltar, então, um pouquinho no seu cronograma de estudos. Porque você disse que fazia as questões antes mesmo de ver a matéria, né? Como que você organizava isso durante o dia? Tinha uma quantidade de matérias? Um horário específico para cada uma? Então, geralmente, como eu trabalhava durante o dia, né? Eu deixava estudar mais ou menos pela parte da noite. Foi por isso que eu preferi fazer online em vez de gastar tempo no deslocamento. Então, geralmente, eu ia estudar, sei lá, direito administrativo e constitucional no mesmo dia. Aí, antes de ver uma matéria, tipo, o conteúdo que eu ia ver no dia de constitucional, eu fazia uma bateria de questões, né? Um site de questões de estratégia mesmo. E fazia, tipo, umas 20, 30 questões para eu já ia danchar a aula direcionada, entendeu? Assim, qual era o meu ponto forte e qual era o meu ponto fraco. E eu já ia sabendo, conhecendo melhor o pouco as questões que eu conhecia na banca. Então, eu conseguia focar mais na parte da aula que eu precisava. Era basicamente assim. Você fez o inverso, mas deu certo para você, né? Que bom. Então, eram mais ou menos duas matérias por dia? É, eram mais ou menos duas matérias por dia. Geralmente, quando tinha uma história que eu fiz em Rondônia, né? Que era realmente um pouco menor, colocava terceira, assim, no final da noite e tal. Mas eram basicamente duas por dia. Ah, tá. Você conseguiu fechar o edital? Consegui fechar todo o edital, todos os conteúdos. E nessa variação que você disse que fazia durante a semana, como que era? Duas matérias a cada dia diferentes, assim, ou não? Esgotava essa matéria? Algumas matérias eu terminei um pouco antes, né? Eu deixei as principais, que valiam mais, porque na minha prova tinha um peso em legislação, duas matérias específicas. Então, eu comecei com história de Rondônia, que, tipo, que tinha, era só cinco questões. Então, eu fechei história de Rondônia um mês antes, para terminar a prova. E as matérias, tipo, administrativo, constitucional e legislação, foi as que eu deixei mais para o meio. Então, eu revisava elas durante duas, três na semana. Especialmente em legislação, que era a matéria que, acho que, se não me engano, tinha 20 ou 15 questões na prova, não lembro agora ao certo. Que tinha peso dois, né? Então, tipo, era uma matéria que valia muitos pontos. Então, eu fiquei muito nessa parte da legislação. Então, eu revisava, tipo, duas, três por dia, sempre nesse esqueminha. E tinha alguma que você tinha mais dificuldade? Administrativo. Acho que era administrativo, por causa que, na minha banca, assim, era, acho que era da 15 questões, só que o conteúdo era muito extenso. Então, foi uma das matérias, que eu acho que foi, pode ser uma das que eu não fechei, porque era muito conteúdo para pouca questão. Então, eu foquei mais nas questões, né, que valiam mais. Então, tipo, de administrativo, claro, valia certos pontos. Mas, comparado a outras matérias, tinham conteúdos menos extensos e valiam mais. Eu foquei nas, valiam mais. Videoaula, você nem chegou a assistir? Então, eu via videoaula, sim, também. Porque eu tinha algumas dificuldades, principalmente administrativo, né? Foi uma estratégia que eu resolvi, que bem, elucidou um pouco mais em administração, né, nesse caso. Quando eu tinha alguma dificuldade, em algumas matérias, vou deixar para o final de semana, revisar aquelas matérias, aí eu via as videoaulas. E na reta final, o que você mudou? Naquela semana que antecede a prova, na véspera também? Eu foquei em revisar os conteúdos, que eu tinha deixado para trás, tipo, história, geografia, que é aqui do estado, onde eu tinha treinado há muito tempo, um mês atrás, revisei esses conteúdos. E foquei também em revisar, sabe, pontos específicos do digital? Algumas coisas mais específicas, tipo, algumas leis mais específicas, que, tipo, que eram basicamente umas leis que não estavam no quadro geral do concurso, né? Tipo assim, mas elas eram mais listas. Então, eu resisti para revisar isso e foquei muito em legislação, que era o que era mais também. Então, foi, tipo, fiz aquele diagraminha lá, né? Focar no que quer mais na prova. De que forma que foram essas revisões? Questões também? Questões. Eu fazia muitas questões por dia. Muitas questões. Porque eu fazia, sempre que a gente falei, fazia um pouco antes de terminar a aula, e bem fazia depois. Também fazia, e durante o final de semana, que era sábado e domingo, geralmente a galera tem mais tempo, né? Porque não tem trabalho, não tem, não tem mais nada para estudar. Fazia muitas questões. Cheguei a zerar a banca, coisas, tipo, questionar a banca, tipo assim, sobre isso, porque não tinha tanto, né? Então, tipo assim, eu tive que correr a outras bancas e tal, para eu conseguir, é, colher mais um pouco com os conteúdos, mas eu fazia muita questão. Vamos falar sobre o dia da prova. Você foi confiante? Como que estava a exploração? Eu tenho um curso, e para essa vestibular há um tempo já, né? Então, eu já tinha um certo costume com dias de provas. Então, tipo, tinha aquela cidade, mas aquela cidade normal, né? Chegava a ser, meu Deus do céu, a prova da minha vida. E eu acho que isso facilitou também na hora da pressão na prova, né? Tira muita pressão. No dia da prova, eu estava muito confiante, como você faz bastante questão da banca, você mais ou menos sabe o que vai cair, né? Pra encher a prova. Você não fica tão espantado quando você pega as questões. Quando você tem uma bagagem, né? Exercício muito grande, você chega mais tranquilo. E, nossa, eu lembro, assim, que eu terminei a prova, acho que a prova tinha uma duração de cinco horas, e na prova foi de três horas, junto com a redação e tal. Então, eu fiquei com duas horas pra revisar todo o conteúdo, tudo que eu já tinha feito. Por causa, como é pra você ver, né? Como as questões fazem tanta diferença? Porque as questões, geralmente, né? Mas você vai estudando assim, não vai te direcionando. Cheguei na prova assim, eu tenho na prova de três horas assim, ficou mais duas horas pra fazer a prova. E, gente, eu consegui revisar toda a prova de novo. Foi uma boa prova, acho. E aí você saiu, então, com a sensação que tinha ido bem. Deu tempo de fazer tudo? Sobrou? Sobrou tempo, sobrou tempo pra vocês, sobrou tempo. Porque, como eu falei, né? Como eu sempre fui mais fazer questões do que em vídeo-aulas, né? Acho que vídeo-aula é importante, claro, mas como você tem uma bagagem já, você foca mais nas questões, porque não vai caer na prova. Cheguei na prova assim, sobrou tempo, fui bem tranquilo. Questão assim, e aí, principalmente na matéria de redação, né? Que foi o que eu mais estudei, cheguei a gabaritar pra visualização. E aí, quando você viu, então, o seu nome na lista de aprovados, como que foi esse momento lá em primeiro lugar? Nossa, foi surpreendente, né? Por causa que já passei alguns dos concursos, né? Algumas coisas, mas nunca em primeiro lugar, né? Então, em primeiro lugar, a gente sempre tem, nossa, tipo um troféu pra gente. É muita satisfação, né? Você vê que todo aquele esforço, todo aquele tempo dispendido, né? Durante essa preparação, vale a pena. E falando nesse esforço aí, você disse que no final de semana dava um gás nos estudos. Como é que era a sua vida social durante esse período? Eu sou uma pessoa, assim, mais... É trancada em casa, né? Eu sou casada e tal, então não saio tanto com os amigos. E minha mulher também é concurseira, ela chegou a passar comigo nesse concurso, né? Acho que ela ficou em décimo, décimo, não lembro. A vida social, tipo assim, gente, dá pra ter vida social e dá pra estudar. Porque tem um dia que você vai descansar. Primeiramente, eu ficava no domingo. No domingo, eu descansava. Você conversa com seus amigos, você fala que isso é uma família, não tinha problema. O negócio é você balancear. Que bom. E o que foi mais difícil pra você, então, durante essa preparação? Teve alguma dificuldade? Você, tipo, abdicado de um descanso, né? Como eu estudo, geralmente, pra vestibulares, né? Durante o ano. Nessa época do ano ali, que foi... Se eu estudo, foi novembro, se não me engano. Novembro, dezembro. Que foi a parte de você investigar todo o Natal Novo, né? Por causa que é o edital nos dois meses antecedentes e a final do ano. Então, eu não tive descanso. Então, já vinha de sequência de estudos e continuei estudando mais depois. Então, acho que foi a nossa parte mais, que foi a exaustão, né? A exaustão. Mas, com o tempo, você se acostuma. Então, fica até prazeroso, né? Depois do tempo. Você pretende continuar estudando pra outros concursos? Ah, com certeza. Você pretende continuar estudando pra outros concursos e utilizando também estratégia, né? Como eu te falei, estratégia foi um diferencial na minha aprovação. A gente fica muito feliz. Eu espero que você esteja aqui no nosso canal também pra dar entrevista sobre outras aprovações na área que você desejar. Foco em alguma? Acho que vou focar mais pra direito, mais pra frente, entendeu? Vou fazer faculdade. Não tem mais faculdade, né? Vou conseguir passar mais pra direito, eu acho. Ah, interessante. Então, tá. A gente se vê de novo por aqui. Tá feito o convite. E agora, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem pra todo mundo que tá estudando, pra que consiga uma aprovação também, uma mensagem de motivação. Meu lema, assim, durante todas essas fases da minha vida, durante todas essas provas, é não desista. Eu sei que parece que a gente passa anos, parece que a gente não consegue, a gente se sente exausto, a gente sente que a gente tá perdendo tempo, mas, galera, sempre vale a pena. Sempre vale a pena você continuar persistindo, porque uma hora você vai ser a sua vez e você vai entrar. Como eu falei, foi um dos primeiros concursos que eu realmente me foquei em estudar focado, assim, só dedicação total, certo. E eu passei pelo lugar. Então, mas eu estudo há dois anos, dois, três anos e tal. Então, já tem um costume. Porque o diferencial pra todo mundo é a persistência. E deu certo pra você, então, né, Brian? Muito obrigada, viu? Parabéns mais uma vez pra você, pra sua esposa. comemorem bastante esse período, viu? E muito obrigada pela entrevista, por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Ah, não, eu que agradeço de poder compartilhar com vocês como é que foi essa trajetória aqui. Bom, então, você que tá aí assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário também, parabenizando o Brian. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, acesse estratégiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.